Tchau. Então, boa noite pessoal, bem-vindos a mais uma palestra do Bexten. Eu vou passar duas informações só antes de iniciar a palestra. Primeiro eu vou pedir que vocês, quando forem fazer perguntas, usem a hashtag pergunta no chat para a gente conseguir se organizar. E que a lista de presença vai ser passada no final da palestra. Então, eu vou começar apresentando o palestrante de hoje, o médico veterinário Franz, Richard Mello. Ele é formado pela UFPR, aqui em 2023, e atualmente ele é residente de oftalmologia do Hospital Veterinário da UFPR. Então, muito obrigado, Franz, por aceitar o convite e seja bem-vindo. Imagina, muito obrigado, Marcos. Obrigado a toda a organização pelo convite, tá? É um prazer estar dando uma palestra aqui na nossa universidade, né? Que foi onde eu fiz a graduação, fiz todos os PVA, monitorias, projetos de extensão, tudo. Então, eu fico bem feliz de estar aqui, tá? Vou começar aqui, passar minha apresentação. Estão conseguindo enxergar? Tudo certo, Marcos? Deixa eu só dar um jeitinho aqui, 420, ó. Agora... Prontinho, Franz, pode começar. É, então, beleza. Mais uma vez, obrigado. Hoje à noite eu vou estar falando para vocês sobre o tema de emergências oftalmicas. A oftalmologia é um tema que eu, particularmente, gosto bastante. Então, espero que aquelas pessoas que não conheçam muito bem, que tenham uma pequena apresentação sobre alguns temas, tá? Vou falar, principalmente, de três temas, assim, com um pouco mais de detalhes, tá? Para a gente aprender um pouquinho melhor. E aí, qualquer coisa, vocês podem mandar as perguntas aí que a gente vai responder na medida do possível, tá bom? Então, vamos lá. Eu me chamo Franz, sou residente aqui da oftalmologia no Hospital Veterinário da UFR e vamos falar sobre algumas emergências oftalmicas. Tá? Então, como vocês já devem ter visto, comentado na graduação, até mesmo nas aulas, né? Com o professor Juan, que é aqui da universidade, que a primeira coisa é a gente entender ali a diferença sobre o que é uma urgência e o que é uma emergência, né? Então, pela definição básica, né? A gente já consegue pegar de cara, sim, que a urgência, ela consiste no quê? Uma condição de saúde que requer atenção médica imediata, mas ela não apresenta risco de vida naquele determinado momento, né? Que é o que... Quer dizer que aquele paciente que chegou, ele tá mal, ele precisa de um atendimento, mas ele não vai morrer ali em questão de segundos ou minutos. Porém, a urgência nunca deve ser negligenciada, porque a questão de uma urgência se tornar uma emergência é sempre real, tá? É mais em questão ali de triagem para definir a prioridade de atendimentos, tá? Agora, em questão à emergência, é uma condição que representa risco iminente à vida, perda de membro ou lesão permanente, tá? Então, onde que se encaixa aí uma emergência oftalmica? Na perda de membro ou lesão permanente? Porque se um paciente, ele tá ali com um sinal de que teve um trauma, um olho perfurado, é muito improvável que esse paciente vai vir a óbito por conta disso, tá? Mas é algo que, se não tratado, não dado a devida atenção imediata, ele nunca mais vai poder recuperar a função desse órgão, que no caso é o olho, tá? Então, o primeiro de tudo, né, que eu sempre falo em toda questão oftalmica, todo mundo que vem aqui acompanhar o setor, sempre vai me ouvir falar. Primeiro de tudo, o problema é oftalmico, né? A gente tem que identificar isso antes de tudo, porque numa situação de emergência, urgência, a gente vai passar por todos aqueles estágios do ABCD, do trauma, que a gente vai comentar um pouquinho, tá? Mas a primeira coisa, para você identificar qualquer problema na oftalmologia, para você dar um diagnóstico, para você ter uma conduta de tratamento, seja numa emergência ou numa consulta de rotina, a gente sempre tem que seguir essas quatro etapas, tá? Que a gente vai identificar onde está o problema, em qual localização do olho está o problema, identificar qual é o problema, se o tratamento desse problema é clínico ou cirúrgico, e a partir disso, ter as considerações operatórias, pós-operatórias, ou sobre tratamento dessa patologia, tá? Então, para isso, tem até um macetinho bem fácil, que a gente nunca esquece, tá? Que é o que está acontecendo, tá? Onde é o problema, qual é o problema, o tratamento, se é clínico ou cirúrgico, na maioria dos casos, e as considerações sobre a patologia em questão, tá? Isso sempre vai ser o esquema para qualquer coisa na oftalmologia, mesmo que você não domine o conhecimento da oftalmologia, ou até mesmo vai encaminhar um paciente, ou se chegou a uma situação de emergência, e você vai contratar, por exemplo, um plantão, um oftalmologista que está de plantão, e você vai comentar sobre o caso para ele, você tem que ser capaz de falar isso para ele, ou você mesmo conseguir dizer onde está o problema, qual é o problema, o tratamento vai vir em consequência dessas coisas, e as considerações em questão, tá? Então, lembre-se sempre, o que está acontecendo? Então, vamos comentar um pouquinho, rapidinho, brevemente, só sobre a anatomia ocular, ali, principalmente na parte externa, porque nas questões de emergências, urgências, é principalmente que a gente vai ver de cara no paciente. Quando ele chegou por conta de um trauma, um atropelamento, ou qualquer coisa nesse sentido, a primeira coisa que a gente vai olhar é aquela olhada rápida, tá? Mas sempre respeitando as questões do ABCD, do trauma, que a gente já vai falar um pouquinho, tá? Então, no olho, o que a gente tem? Como vocês bem viram na anatomia, nós temos a pálpebra superior, a pálpebra inferior, que serve como proteção para o olho. Então, qualquer problema que tenha na pálpebra, a gente também vai considerar isso, tá? O olho também tem a terceira pálpebra, que é aquela membrana móvel dos cães e gatos, que serve para proteger o olho, lubrificar o olho, contém até mesmo a glândula da terceira pálpebra, que produz conteúdo lacrimal, ela fica ali sempre no cantinho medial do olho, tá? E o que mais? O olho, por si só, a gente vai olhar ele e vai identificar as seguintes estruturas. Mais externas, a conjuntiva, que ela permeia o globo ocular, o bulbo ocular, dando nutrição, a parte de vasos sanguíneos, é o que a gente identifica, às vezes, o olho está mais vermelho do que o normal, vai ser nessa parte da conjuntiva, tá? O limbo, que ele é a junção entre córnea e esclera. Muitas lesões podem acontecer no limbo, mas em questão de urgências, emergências, não vai ter tanto significado para a gente, tá? A pupila. A pupila é algo que vai ser praticamente a estrutura mais importante que a gente vai usar em situações aí de emergência, de urgência, para identificar patologias, definir prognósticos, saber o que está acontecendo dentro do olho, tá? A gente já vai falar um pouco mais sobre ela à medida que a gente for conversando aqui na palestra, tá? Então, isso é algo super simples na anatomia mais externa do globo ocular, tá bom? À medida que a gente for conversando sobre as patologias, a gente já vai relembrando cada um, tá? Então, como que a gente vai começar a abordagem do nosso paciente? Sempre independente. É uma emergência? É uma urgência? É oftalmico ou não? O ABCD do trauma, tá? A gente segue sempre nessa sequência por definir a ordem de prioridades do que leva o nosso paciente a óbito mais rápido. O A, que seria o primeiro tópico de airways, vias aéreas. Então, a gente já vai pensar. Se um paciente, ele não tem uma via aérea patente, algo que permite ele respirar de forma normal, um paciente ficar sem oxigênio ali é questão de minutos até que ele venha a óbito, tá? Então, é a primeira coisa que a gente vai examinar. Ver se as vias aéreas estão patentes, abrir a boca do paciente, se a cavidade nasal também está patente, às vezes não tem nenhum corpo estranho, uma massa, tá? Primeira coisa. B, de respiração, tá? Que a gente vai ver se o paciente, ele tem um padrão respiratório condizente com a normalidade ou não. Se a respiração, ela é muito dificultosa, se ela é predominante costal, predominante abdominal, se o ritmo é costa abdominal ou abdômeno costal, tá? São as primeiras coisas que a gente vai identificar, porque A e B são os que realmente levam o paciente a óbito mais rápido, tá? Em seguida, vem o C, de circulação, tá? Que seriam mais relacionados a condições cardiovasculares ou hemorragias, tá? Porque o paciente que ele está perdendo sangue de formativa, é um paciente que sim, ele vai poder virar óbito por isso em questão de horas, tá? Mas não é mais importante do que via aérea e respiração, tá? O D seria de déficit neurológico, tá? Situações que possam levar a convulsões, avaliação da consciência do nosso paciente, tá? No caso que a gente precisaria usar uma escala de Glasgow, Glasgow modificada, Glasgow rápida, sabe? Para a gente avaliar ali questões que possam causar déficit neurológico, tá? Mas também, sempre respeitando a sequência de primeiro o A, B e C como prioridade, tá? Então, como que um paciente vai chegar para a gente numa situação de emergência oftalmica, tá? Principalmente por conta de dois motivos. Ou aconteceu um trauma, que as pessoas notaram acontecer, viram se foi atacado, se alguém bateu no nosso paciente, ou se ele simplesmente ficou cego de repente, começou a se bater em tudo, nos móveis em casa, e tem alguma alteração que chame muito a atenção do tutor, que faça eles procurarem um serviço de atendimento de urgência, emergência, ou até mesmo comparecer a um serviço numa madrugada, tá? Então, esses são os principais tópicos. Ou trauma, ou seguida. Existem outros, mas esses são os principais. Então, a primeira condição que a gente vai falar aqui é da proptose traumática, tá? Então, nosso exame no paciente vai começar naquele critério do ABCD do trauma, tá? Examinou o paciente, viu todas essas condições, definiu ali a prioridade para fazer o manejo, estabilizou, aí a gente vai começar a nossa situação de urgência ou emergência oftalmica. Porque, pensem, lá na definição de emergência, sabe? Há algum risco iminente à vida, perda de membro ou lesão permanente. A vida do paciente vem em primeiro ponto. Então, por isso que o ABCD do trauma nunca vai ser passado por cima dele. Se chegou um paciente, por exemplo, nesse caso da foto que a gente está olhando nesse plug, com um olho em proptose, o olho está para fora, possivelmente, isso aconteceu por conta de um trauma. Se teve um trauma, aonde foi esse trauma? Para um olho sair para fora com essa veracidade, assim, possivelmente, foi um trauma na cabeça, um trauma crânio encefálico, pode ser, certo? Então, o ABCD do trauma é muito mais importante, avaliar o nível de consciência, ver se o paciente está respirando de forma adequada, se ele é um paciente que está estável. Então, primeiro a gente vai cuidar de toda essa parte que diz respeito à prioridade e à vida do paciente, para depois a gente restabelecer o órgão dele, né? Porque existem pacientes que, infelizmente, mesmo sendo, fazendo aqui a residência em oftalmologia, pretendendo ser um oftalmologista no futuro, a gente sabe que pacientes sem um olho conseguem viver uma vida, mas o paciente ali que chegou numa situação, você deu prioridade ao olho ou alguma outra coisa e ele tinha uma questão que era mais eminente à vida dele, isso vai levar a ele a ó. Tá? Então, primeiro chega o paciente, faz o ABCD do trauma e estabiliza e aí a gente vai ver essa questão oftalmica de emergência ou urgência, tá? Então, qual que seria a fisiopatologia da proptose traumática, tá? Como o nome já diz, é decorrente de um trauma. Mas, como que isso acontece? Quando você tem, por exemplo, principalmente um trauma contuso, né? Que seria ali, por exemplo, um ataque com um bastão na cabeça de um animal ou dele simplesmente se chocar contra um objeto, né? Principalmente coisas físicas, como trauma contuso. Acontece a transferência de choque pro crânio do animal e, em raças principalmente braxefálicas, por a órbita ser proporcionalmente mais rasa, acaba que o olho sai pra fora, literalmente. e o que que acontece? Aqui, a gente tem um esqueminha como se fosse do bulbo ocular e o que que acontece? As pálpebras, elas viram pra dentro, o olho sai pra fora e as pálpebras viram pra dentro, então o olho fica preso, tá? Se a gente olhar aqui, por exemplo, nessa fotinha aqui, vamos voltar. A gente vê aqui, lembra das pálpebras que a gente viu ali na anatomia? Ó, a gente vê aqui, ó, as margens da pálpebra, os cílios, bem bonitinho nesse olhinho. Aqui embaixo também a gente vê. Mas, nesse olho aqui, ó, a gente não vê. Ó, aqui a gente vê direto o pelo do rosto do animal. E aqui também. Então, o que que aconteceu? O olho saiu pra fora, as pálpebras abriram, fecharam pra dentro e ficaram presas. Então, esse olho aqui, se você, por exemplo, simplesmente tentar empurrar ele, ele não vai voltar. Porque as pálpebras, elas estão aqui impedindo que o olho volte pra trás, tá? Se é numa situação que existe a possibilidade de acontecer agora, que nessas raças, principalmente braxefálicas, que tem a pálpebra muito grande, a abertura da pálpebra muito grande, tem aquele olho que acham que é meio esbugalhado, com tensões muito fortes no pescoço, podem fazer o olho saltar pra fora. Nesse caso, quando é algo extremamente que aconteceu naquele segundo, as pálpebras ainda não foram pra trás e não aconteceu o edema delas. Então, até existe a possibilidade de empurrar o olho pra fora e pra dentro e ele voltar, tá? Mas, isso é numa situação que, por exemplo, foi conter um animal extremamente forte, o tutor foi conter um animal muito forte pra fazer alguma coisa, sabe? Aqui, a gente já, já fiquei sabendo de casos de pacientes que o tutor mesmo, ele queria pingar colírio no cãozinho dele que era um shih tzu e de tanto que ele segurar pra pingar o colírio, que era um paciente que não tinha condições graves, só dele fazer a força no pescoço segurando só pra pingar o colírio, o olho saiu pra fora, sabe? Então, são situações que elas podem acontecer, tá? Mas, sempre tem essa questão do tempo, né? Na emergência, na urgência, tudo também é questão de tempo, tá? Então, vamos voltando aqui. Então, o que que aconteceu? O olho saiu pra fora, a pálpebra encarcerou pra dentro e essa pálpebra começou a gerar edema. Então, isso aqui não vai ter mais como colocar com a mão, assim, sabe? Simplesmente empurrando. Então, o que que é a estratégia da gente fazer? Se não dá pra simplesmente colocar o olho pra dentro porque as pálpebras estão prendendo o olho, a gente precisa puxar as pálpebras pra fora e aí reposicionar o olho. o olho, tá? Então, essa é a ideia do que a gente deve fazer. Puxou as pálpebras pra fora, traciona o olho pra dentro e fecha esse olho em forma de estruturas temporárias pra manter o olho lá dentro até todo esse edema, inflamação, reduzir e o olho ficar na posição dele, tá? Essa é a ideia básica da coisa, tá? Então, e o que que é importante quando a gente vai conversar sobre essa proptose, tá? que existe a opção da gente reposicionar esse olho ou existe a opção da gente retirar esse olho. Nós só vamos optar por retirar o olho em caso de que é um olho perdido, um olho que não funciona, causa dor, vai ser uma ponte de infecção pro paciente. em casos que isso não existe, a gente reposiciona o olho a pedir manter o olho funcionando perfeitamente o resto da vida inteira do paciente, tá? Então, quando chegou o olho com proptose, chegou o olho pra fora, a gente vai avaliar esse olho pra saber os prognósticos, se é bom ou se é ruim, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Os fatores indicadores, a gente vai detalhar um por um, tá? E aí vocês já vão entender do que a gente tá falando. Coisas que são fatores prognósticos negativos, reflexo pupilar à luz negativo, tá? Se vocês lembrarem lá do reflexo pupilar à luz, da neuroanatomia, que chega a luz no olho, passa por toda via no encéfalo, e aí tem a resposta de volta pro olho, pra contrair a pupila frente a esse estímulo luminoso, é algo muito importante, tá? Isso tanto no olho direto, né? O reflexo direto, que a gente ilumina o olho esquerdo e é o esquerdo que contrai a pupila, ou se a gente ilumina o olho esquerdo e o direito contrai a pupila, que seria o pupilar consensual, tá? Se o paciente, você ilumina o olho dele, ele não tem esse reflexo pupilar à luz, já é algo negativo. Então, a gente vai pras próximas etapas. Se esse é um olho que tá em midrias, ou seja, a pupila tá dilatada, ou seja, não responde à luz, não responde a nenhum estímulo externo, também é um prognóstico negativo. Se esse olho tem ifema, ifema é só um nome bonito pra sangue na câmara anterior, ou seja, aquele olho que tá repleto de sangue dentro dele, tá? A gente já vai ver uma foto disso. Se ele tem sangue dentro do olho, isso também não é algo bom. Ofuscamento negativo. O que que é o teste de ofuscamento? O teste de ofuscamento é quando a gente ilumina uma luz muito forte no olho do nosso paciente, e ele reage a isso, sentindo incômodo, e fugindo da luz, e fechando as pálpebras, tá? É a mesma coisa que acontece com a gente, quando a gente tá num ambiente escuro, e sai pra um ambiente de muita luz ou no sol, que a gente simplesmente se sente incomodado e fecha as pálpebras. É isso que é o reflexo de ofuscamento. O paciente ter isso é sinal de que ele percebe a luz e se incomoda com a luz, tá? Se um paciente agora, você joga uma luz muito forte e ele nem pisca, isso é algo ruim, porque a retina não tá nem pegando essa informação da luz e passando adiante, tá? Reflexo ameaça, o ameaça é negativo. A resposta ameaça é quando a gente movimenta a mão em direção ao olho do paciente e ele pisca, tá? Significa que a gente tá, além de estar testando alguns nervos cranianos, né? O segundo, que é o óptico, porque ele tem que enxergar a mão, e o sétimo, que é o facial, porque ele tem que piscar a pálpebra, a gente tá vendo se ele percebe o movimento, tá? O que é algo importante também. Se ele também não tem isso, é algo negativo. Se ele apresenta necrose ou ruptura da esclera, a esclera, toda aquela parte branca do olho, se ela tiver rompida ou com necrose, já é sinal de que isso já tá há alguns dias acontecendo. Também prognóstico negativo. Ruptura de músculos astrooculares, se o olho tá totalmente desviado, ou até mesmo vendo as bandas de músculo pra fora rompidos, também não é algo bom. E se aconteceu faz dias. Chega ali na emergência, a urgência, né? Vamos lá, ele foi atacado há uma semana. Isso infelizmente acontece, tá? É um fator prognóstico negativo. Agora, o que que seriam prognósticos positivos? Seria a gente observar. Reflexo popular luz positivo. Você joga luz, a pupila contrai. Opa, é algo bom. Uma pupila imiose. Mesmo que você não consiga avaliar o reflexo à luz, mas se for uma pupila que tá sempre fechadinha, isso a princípio é bom, porque esse olho tá respondendo a toda a inflamação que tá acontecendo ali e a pupila tá sempre fechada, tá? O fuscamento positivo. Você joga a luz ali, ele se incomoda com a luz ou fecha as pálpebras. Ameaça positiva, você faz ali o gesto de movimentar a mão no controle do paciente. Como em situações de proptose, as pálpebras estão pra trás, você pode ver espasmos dela, porque ele tenta contrair, mas não vai ser o mesmo movimento por conta que as pálpebras estão pregues. E isso acabou de acontecer. Ah, acabei de fechar o portão da minha casa e bateu na cabeça do meu cachorro. Isso também acontece. Então, o que que seria aí, ó? Um olho com fatores prognósticos negativos, tá? Esse é um paciente que chegou no nosso serviço aqui e chegou em situação de urgência, emergência, né? Chegou na recepção, falou que era uma urgência, vamos examinar, fizemos o ABCD do trauma, mas na anamnese ali, o tutor falou que não, isso já aconteceu faz duas semanas, ele tá só piorando, mas também é um olho que a gente tem todos esses fatores prognósticos negativos. Esse olho, a gente não consegue nem avaliar o reflexo popular à luz, não consegue ver se tem time-driase, tem ifema, que seria todo esse sangue dentro do olho, mas, apesar de, se é um olho que tá simplesmente só cheio de sangue, igual a gente vai ver umas imagens depois, se eu jogo a luz nesse olho, eu não consigo avaliar a pupila nesse olho, certo? Mas, o que que eu posso fazer? Jogar a luz nesse olho, que seria o traumatizado, e ver se o outro olho, a pupila contrai. Se ele tem a presença do consensual, isso também é algo bom, tá? Não é simplesmente o pupilar direto que a gente avalia, o consensual também dá muitas dicas pra gente, tá? Nesse caso, infelizmente, era um olho que, tendo todos esses prognósticos negativos, ele foi cursado com a remoção desse olho, por conta que era uma fonte de infecção, só estava causando dor ao paciente, e era um olho que não era mais visual, e também não tinha chance de voltar a ser visual. Tá? Agora, um olho que tem fatores prognósticos positivos, tá? Ó, se a gente observar esse olho, é completamente diferente. Tá o olho em proptose, as pálpebras estão ali encarceradas, presas, mas o que que a gente vê? Esse é um olho que respondia à luz, olha a pupila como tá bem fechada, tá em biose, ele respondia à luz, ele tinha ofuscamento positivo, ele se incomodava com a luz, e foi algo que tinha acabado de acontecer. Então, é algo que é extremamente positivo pra gente fazer o reposicionamento e manter esse olho ali visual. Então, o que que a gente vai fazer pra reposicionar esse olho? lembra que o primeiro de tudo é que as pálpebras estão presas lá atrás. A gente não consegue só ir com uma colher ou uma espátula ali e retirar as pálpebras. Então, o que que a gente faz? Uma cantotomia lateral. A gente corta o canto lateral pra aumentar a exposição. Então, a gente corta o canto e busca as pálpebras lá atrás. Então, é isso que a gente vai fazer. Na figura A, a gente corta o canto lateral com uma tesoura ou um bisturi, puxa as pálpebras de trás que estão encarceradas e a gente vai fazer pontos de sutura. Aqui, a gente utiliza captons que é só pra reduzir a tensão. Se a gente der a sutura direto na pele, o ponto de sutura, por ele ser fino, ele acaba que estrangula a pele. Isso pode causar necrose na pele. Então, a gente passa por esses como se fossem pedaços de equipos pra poder reduzir a tensão e não machucar a pele ou causar necrose dessa pele. Então, a gente abriu, puxou pra frente as pálpebras, deu as suturas e reposicionou o olho pra dentro e fechou temporariamente. Até a cantotomia aqui, ela fica aberta. E a gente vai manter esse olho ali no lugar, tratar com antibióticos sistêmicos, dependendo, antiinflamatórios sistêmicos, super importantes, e avaliar também o que foi a causa que fez aquele trauma, né? Foi, por exemplo, um trauma crânio-encefálico, a gente utilizar, por exemplo, substâncias corticoides, são contraindicadas, tá? Então, sempre a gente vai avaliar o paciente como um todo, o que aconteceu, e aí definir como que a gente vai viver nessas situações, tá? Mas, o tratamento após a proptose traumática é a base de antiinflamatórios e analgesia, tá? E, como é que seria o olho pós-proptose? Entendeu? A gente colocaria aqui as suturas com os cáptons, que são aqui esse pedaço de extensor, pra manter o olho lá dentro, tá? Fechadinho, enquanto a gente trata toda essa inflamação, tá? Até mesmo pelas aberturazinhas que tem aqui na lateral, a gente pode pingar colírios, colírios antiinflamatórios, colírios antibióticos, pra poder fazer com que o seu olho fique melhor, mais rápido até, tá bom? Então, e é um procedimento que a gente não precisa necessariamente fazer uma anestesia geral no paciente, com uma sedação a gente já consegue fazer isso, tá? Mas, é uma sedação que precisa de analgesia, porque a gente vai estar cortando a pele, reposicionando o outro, tá bom? A segunda emergência oftalmica que a gente vai conversar, que é as úlceras, perfurações e afins, tá? Então, o que que vai chegar que a gente consegue identificar como urgência e emergência, tá? Úlcera profunda com decemetossélio, tá? Quando a gente já vai ver um esqueminha sobre as camadas da córnea, que daí a gente vai ver a decemetossélio, que seria uma herniação da membrana de decemer, é algo quando a úlcera já está muito profunda, tá? Então, é algo que a gente tem sempre de ficar atento, beleza? e a diferença de uma perfuração. A úlcera profunda dentro do olho está íntegro, tá? E como que a gente sabe se está perfurado ou não está perfurado? A primeira coisa, lembra que lá na anatomia a gente falou da pupila, que ela era muito importante? Isso vai ser extremamente útil agora. Se vocês acreditarem muito em mim, vocês vão ver que aqui, circulando o apontador, a gente vê a pupila aqui, circular, tá? Preciso que acreditem em mim. A gente vê aqui a pupila no formato dela, circular, como ela é, tudo certo, beleza? Agora, numa situação de perfuração, o que está acontecendo aqui? Olha o formato dessa pupila, ela chega a fazer quase um V, ela vem até aqui, para baixo, vem para cá e vem para cima e contorna aqui. Isso é um formato que nem existe na geometria matemática moderna, né? Então, o que a gente vai precisar observar? Está vendo essa estrutura aqui, amarronzada? Isso é o quê? É a íris. É a íris literalmente saindo para fora do olho pela perfuração. E o que define o formato da pupila, né? Se ela é circular, nos cães, ou em fenda, como nos gatos? É o formato da íris, tá? Então, a íris, quando ela sai para fora, toda a pupila vai ficar irregular. E é isso que a gente vai observar. A pupila está irregular, ela está estranha, está esquisita, é porque alguma coisa de muito grave está acontecendo, tá? Então, aqui, tudo isso daqui marrom que a gente vê é a íris herniando, tá? Então, a gente consegue diferenciar aí se é uma úlcera muito profunda ou se já chegou numa perfuração, tá? Então, como que a gente vai definir? Chegou o paciente, a gente vai pegar aquele corante de fluoresceína que pinta o olho de verde quando tem lesão e a gente vai colocar no olho do paciente, tá? Elas podem vir em formato de fitinhas ou de colíndios e você vai pingar ali uma gotinha no olho. Vai lavar um pouquinho só para tirar o excesso e aí, o que for machucado vai corar em verde. É isso que a gente sempre aprende, sempre vê por aí, né? Então, o que a gente vai observar? Numa úlcera superficial a gente vê um olho bonito, a íris ali no lugar, a pupila ali no lugar e uma manchinha verde aqui de uma lesão. Como que a gente sabe que a fluoresceína funcionou, né? Que ela coroa a lesão? Aqui a gente tem um esqueminha da córnea, tá? Então, como é que a gente tem? O filme lacrimal, que seria a camada de lágrima, o epitélio da córnea, o estroma da córnea, que é predominantemente colágeno, a membrana de DCV e o endotérmico, tá? O corante de fluoresceína, a gente dilui ele em água, ele vem em forma aquosa, porque é um corante que ele é hidrofílico, ou seja, ele tem afinidade por água e estruturas que tem água na composição ou se dão bem com água, tá? Então, o que que acontece? A córnea, o epitélio da córnea, ele é hidrofóbico, então ele não se dá bem com água, ele repele substâncias aquosas, certo? Então, quando a gente joga fluoresceína, ela vai bater na superfície da córnea e não vai corar, mas o estroma da córnea, que é a camada um pouco mais de baixo, ela tem afinidade pela água, ela é hidrofílica, então quando a gente tem um machucado, uma úlcera aqui, rompeu aqui o epitélio da córnea e expôs o estroma, a gente vai jogar o corante e ele vai pintar isso, entendeu? Por isso que todo o resto que é normal não ficou pintado, só onde o corante entrou, tocou no estroma e mostrou a lesão. Então a gente vê que é um úlcera superficial. Então a gente tem no epitélio da córnea hidrofóbico, o estroma hidrofílico e a membrana desse Mê que fica lá embaixo, ela também é hidrofóbica. Então, o que a gente vai ver numa situação de uma úlcera profunda? Esse é um olho que ele foi corado com fluorescente. Mas por que que a gente não vê aqui fica verde, aqui fica verde, aqui ou aqui? Tem quatro, literalmente, buracos na córnea, né? Mas eles não coraram. Isso significa que não tem lesão? Não. Significa que a lesão é tão profunda, passou o epitélio, passou o estroma e tá lá na membrana de DCM. Então quando o corante ele chega lá, ele não cora a membrana e vai embora lavado. Entendeu? Então, quando vocês verem uma lesão, que vocês veem que tem um aspecto tridimensional, ela tá indo ali pra dentro, parecendo como se fosse um pocinho ou um buraco, mas não corou com a fluorescina, não negligencie. Isso é uma situação de urgência, né? De um olho que tá prestes a romper, porque tá na última camada, a mais fina delas. Olha aqui a espessura dela comparada às outras duas. Até o epitélio é bem mais maior, né? E o estroma tremendamente maior. Então, como tá no finalzinho ali, você vê o aspecto de que tem ali uma depressão, mas não tá corando, a úlcera já tá muito profunda, tá? E junto a gente vê, ó, que a córnea tá opaca, ela tá esquisita, né? Meio azulada. Tudo isso é um fator importante, ó. Essa aqui tá brilhante, a gente vê tudo lá dentro. Agora, essa daqui já tá meio esquisitinha. E o próximo passo, caso desse metocel, né, a púlcera profunda evolua, ela perfura, ela destrói todas as camadas, chega aqui embaixo, onde já é dentro do olho, e a íris, por pressão, né, como aqui tá dentro do olho, o líquido dentro do olho começa a vazar, ele leva a íris junto, e a íris vai tampar o buraco, pra não o olho não vazar pra sempre, tá? Então, quando vocês já verem algo saindo do olho, é algo ainda mais grave, tá? Corou com floreceína, ok, tá mais superficial, não corou, mas tem a aparência de ser profundo, é muito importante. E agora, tem coisa saindo de dentro do olho, é mais importante ainda, tá? E como que a gente trata essas condições? Púlceras superficiais, em geral, o tratamento é clínico, mas, caso não feito, ela vai evoluir, se tornou uma úlcera profunda, é cirurgia, e perfuração, é cirurgia. Úlceras profundas e perfurações são casos cirúrgicos, não necessariamente retirar o olho, mas reconstruir o olho, usando aqueles mesmos fatores prognósticos que a gente também utilizou na proptose, tá? É uma pupila que tá em biose, é um olho que responde à luz, tá? Tudo isso é fator pra gente definir pra manter esse olho bem, tratamento de úlceras superficiais, antibióticos, por conta que a contaminação, ela aprofunda a úlcera, aumenta a úlcera, colíris, principalmente, no mínimo, quatro vezes ao dia, tá? Pra isso, a gente utiliza tobrancina, ciprofluxacina, moxifluxacina, tá? Colíris antibióticos, principalmente, tá? E tratamento de suporte à dor, como, por exemplo, dipirona, tramadol, também podem ser utilizados, tá? Úlceras profundas, vamos pra cirurgia, a recomendação é sempre cirúrgica, se o tutor, por algum caso, não quer cirurgia, temos que avisar de todos os riscos, de que é algo iminente pra perfurar, e o paciente pode vir a perder esse olho pra sempre, tá? Então, como que a gente vai pro tratamento cirúrgico da perfuração, ou da úlcera profunda, tá? Nós temos aqui aquela mesma úlcera profunda com decimetocélio, tá? Ó, a gente vê aquele aspecto 3D de uma depressão, já é algo importante. Esse olho aqui, ele não tinha sido corado com floreceína, né? Mas, é um aspecto que a gente já vê a depressão, viu a depressão, até mesmo você não precisa corar, se você quiser corar, pode corar, mas você vai ver que essa parte principal dentro não vai pintar de verde, tá? Porque já tá na última camada. E o que que a gente faz? É uma técnica que é chamada enxerto conjuntival pedicular. Enxerto, que a gente vai pegar coisa de uma região do paciente e colocar em outro lugar. Conjuntival, porque a conjuntiva que a gente vai pegar, essa daqui, ó, lembra da conjuntiva que a gente falou lá no começo, que traz vascularização, proteção, a gente vai pegar ela e pediculado, porque ela tem uma base, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma incisão na conjuntiva, outra incisão na conjuntiva, divulsionar e rotacionar e jogar pra cá. Entendeu? Vai ficar esse aspecto aqui. A gente pegou a conjuntiva que tava aqui, dissecou ela, jogou pra cá e suturou na córnea. Sutura ao redor. E vai ficar nesse aspecto. Qual que é o objetivo? Tampar o buraco, literalmente, é algo mecânico, de tampar a perfuração pra que ela não desenvolva e piore e mandar a vascularização. É o principal fator. Por quê? A vascularização em úlceras profundas é ela que vai repor todas essas camadas da córnea. Então, se a gente observar aqui, tendo muita fé e acreditando em mim, vocês vão ver todo esse halo aqui vermelho na córnea, certo? Isso é um sinal de que a lesão já tá ali faz um tempo. Porque esses vasos sanguíneos, eles caminham aqui do limbo, lembram lá do limbo, a junção entre córnea e esclera? Eles caminham do limbo em direção à lesão um milímetro por dia. Então, a gente sabe que isso aqui já tá acontecendo há algum tempo, tá? Mas, o que isso quer dizer? Isso aqui, todos esses vasos aqui que estão vigorosamente em direção à lesão, quando eles chegarem aqui, é quando essa lesão vai começar a cicatrizar. Então, não é que uma úlcera profunda nunca vai cicatrizar. Mas, é que desses vasos saírem daqui até chegar lá, vão ser dias, semanas. E, qual que é a chance da contaminação vencer isso e perfurar o olho? Esse paciente simplesmente bater a cabeça em algum lugar e perfurar o olho? Então, é muito arriscado. Então, por isso que a gente faz isso. A gente pega a conjuntiva, joga pra lá pra dar suporte mecânico e já levar à vascularização. nisso, a gente fez imediatamente. Tirou todos os vasos sanguíneos daqui da conjuntiva e já colocou lá. Então, esses vasos sanguíneos, eles vão, já estão aqui, vão levar fatores nutricionais pra poder cicatrizar e aderir nessa lesão da córnea. Então, o que que vai acontecer? Semanas, às vezes até meses depois, esse enxergo, ele vai aderir e ficar preso ali. E aí, depois, a gente corta essa base pra ele ser reabsorvido. E fica esse aspecto final. Ó, um olho, olha como é que a esclera tá branquinha, saudável, diferente daqui que ela tá vermelha, engurgitada, inflamada. E esse marronzinho aqui, meio acinzentado, é essa cabecinha do enxerto que tá sendo reabsorvido. Então, esse é um olho que teve uma úlcera extremamente profunda, grave, e agora é um olho calmo e com certeza visual, tá? Porque a gente faz esses procedimentos pra salvar o olho em olhos que tem possibilidade de serem visuais. Se é um olho que não tem chance nenhuma de visão, a retina já tá descolada, não tem por que você fazer um procedimento com o intuito de salvar o olho só pra manter ele no lugar, tá? Então, aí é muito mais benéfico pro paciente retirar esse olho porque esse olho vai ter complicações por conta de inflamação. Mas, isso só se é algo que aconteceu faz muito tempo, não tem nenhum daqueles fatores prognósticos positivos e aí a gente opta pela enucleação, tá? Isso já é uma cirurgia que é feita por especialistas porque é necessário o microscópio cirúrgico, tá? Seria uma emergência que o oftalmologista viria pra um setor e realizaria a cirurgia, tá? E por último, uma urgência ou emergência, né, que acontece é o descolamento de retina que ele pode ser principalmente em situações de emergência por duas causas. Trauma, um acidente automobilístico ou ataque por cães. Esse é um paciente que teve um ataque por cães, tá? Que aí, o que aconteceu? A retina descolou e todo o sangue ali que tem na retina começou a sangrar, encheu o olho de sangue e a retina ficou ali goiando por conta do trauma, tá? Então, esse é um olho que se, por exemplo, o outro olho é um olho bom, um olho saudável, eu vou jogar a luz nesse olho, já que eu não consigo ver a pupila direito. Aqui eu vejo um pouquinho nesse ângulo, mas nada direito, praticamente. E esses dois não são o mesmo paciente, tá? Esse aqui tem até pelo preto, esse aqui pelo branco, mas é só pra contextualizar. Nesse aqui, a gente até vê a pupila aqui, como ela tá, mas nesse aqui, que não dava pra enxergar nada, se a gente joga a luz nesse olho, o outro olho não faz miose, não responde nada, já é algo negativo de que tem alguma lesão provavelmente em retina, tá? E o que que a gente consegue enxergar em descolamentos de retina, tá? A gente consegue enxergar literalmente a retina boiando ali. A gente vê a retina toda irregular, meio opaca, borrada, e até mesmo hemorragias no exame de fundo de olho, tá? E isso principalmente acontece por lesões de hipertensão. A pressão do sangue tá tão alta que ela causa lesão em órgão-alvo, tá? Que seriam sangramentos, aumento de tortuosidade de vasos, isquemia, necrose, tá? E a retina simplesmente por ter sangramentos, a retina descola, tá? Porque a retina, ela fica lá atrás no fundo de olho, apoiada pelo corpo vítreo, por conta de ali não existe uma cola, o corpo vítreo tá ali empurrando ela. A partir do momento que a pressão dos vasos da retina começa a sangrar ou encher de fluido atrás da retina, ela simplesmente descola. E quando ela descola, o paciente ele vai ficar cego na hora, vai começar a se bater, vai ter hemorragias no olho, a gente vai observar, tá? E isso principalmente não é uma questão de algo que é uma emergência, urgência que aconteceu na hora, mas são por doenças crônicas. Por exemplo, doença renal crônica, doenças cardiovasculares, vasculites, doenças até mesmo infecciosas, como erlíquia, podem causar esses engramentos na retina, mas são doenças que a gente sabe que não é algo que aconteceu no dia e não é algo que é uma urgência que a gente vai resolver exatamente ali na hora, tá? mas é algo que a gente tem que saber identificar pra gente pensar como a gente vai tratar. Em questões de trauma, a retina é um órgão muito sensível, tá? No Brasil, infelizmente, a gente ainda desprovém de tecnologias que a gente consiga simplesmente colar a retina no lugar, a laser, como existem na medicina humana ou alguns outros centros mundo afora, tá? Mas em questões de trauma ou, por exemplo, hipertensão que a retina só descola mas não tem sangramento, dependendo de como é a causa, você consegue, reduzindo o edema, controlando a pressão, essa retina colar de volta no lugar. Porque tirou todo o fluido que tá atrás da retina, ela tendência a voltar pra posição. Agora, se ela vai voltar pra posição com sequelas ou não, é algo que, infelizmente, a gente não tem como saber. É algo que a gente tenta o tratamento, a gente descobre a causa, tenta o tratamento e deixa avisado pro dutor que é algo que a gente ainda tem que acompanhar pra ver como que vai desenvolver isso. Então, é sempre investigar a causa de base quando se trata essas questões de retina. Se é doença renal crônica, tentar tratar essa doença renal, de alguma forma, ali com fluido, suporte, ou quando essa doença renal crônica tá causando hipertensão, a gente precisa tratar da hipertensão. Medicamentos anti-hipertensivos como andodipino, inibidores da ECA, furosemida, dependendo, né, pra abaixar um pouco a pressão sistêmica ali, dependendo do caso. Manitol, às vezes, é utilizado, mas muitíssimo, muito pouco, tá? São mais questões de medicamentos anti-hipertensivos, o andodipino é o principal, tá? E em questões de trauma, é algo, o prognóstico é sempre reservar, tá? Porque a gente vai tratar a condição sistêmica, avaliar o ABCD do trauma, tratar com os anti-inflamatórios, tá? E ver se esse sangue diminuindo, por conta que teve trauma, teve sangramento, se a retina volta pro lugar ou não, tá? Então, o que que seriam as principais conclusões disso, né? Que o diagnóstico é a fase, é a principal questão. Saiba, onde está o problema, o que que está acontecendo? O problema é na córnea, o problema não é na córnea, o problema é as pálpebras que estão prendendo o olho pra dentro, tá? É sempre você saber onde está o problema, tá? Lembre-lado, o que está acontecendo, onde está o problema, qual é o problema, o tratamento, se é clínico ou cirúrgico, tá? E se as considerações necessárias pra quê, tá? Se nem, por exemplo, no descolamento de retina, se é hipertensão, o tratamento não é cirúrgico, é clínico, e a gente, o prognóstico também não é muito bom, tá? Agora, numa questão, urgência não pode ser negligenciado nunca, tá? Teve ali uma úlcera superficial, não é uma urgência, mas é algo importante de tratar. Se tornou uma úlcera profunda, é uma urgência, a gente tem que entrar em cirurgia, esse olho pode perfurar, porque se a gente negligenciar e falar, ó, os vasos sanguíneos estão já perto da lesão, faz uma semana e meia que aconteceu, mas já estão perto, então, vamos fazer o tratamento clínico. No mesmo dia, alguma coisa pode conspirar e esse olho perfurar, e aí, não vai ter como, é cirurgia, ou realmente, o olho, ele vai perder aqui do olho, tá? Então, nunca negligenciar, porque uma urgência pode virar uma emergência, tá? E, como sempre, em emergência, o tempo é a chave da questão. Se há o que aconteceu em horas, minutos, dias, semanas, tudo isso vai indicar pra gente prognóstico, como a gente deve agir, e o que que vai acontecer em sequência, tá? Então, a mensagem principal disso que eu deixo pra vocês é, lembrem-se que essas principais coisas acontecem principalmente por trauma e o paciente vem em primeira questão. É o ABCD do trauma, a vida do paciente vem primeiro e depois a gente vai cuidar dessas questões oftalmicas pra que ele possa manter os dois olhinhos pra sempre, ali com o mínimo de sequelas possível, tá bom? Com isso, eu encerro minha palestra, deixo aqui algumas referências de alguns livros muito bons que podem, vocês podem pesquisar algumas coisinhas que tem bastante também e qualquer dúvida que vocês tiverem eu tô à disposição, tá? Muito obrigado. Então, muito obrigado, Franz, excelente palestra, muito obrigado de novo pelo convite. A gente tem algumas perguntinhas aqui no chat, eu vou passar elas pra você agora, não sei se consegue ver, mas de qualquer forma eu vou ler aqui pra você. Então, a primeira pergunta é da Rayane Guzmão, ela perguntou em relação a urgências oftalmicas, qual a melhor conduta inicial para um paciente com proptose de globo-clarco? Tá, a melhor conduta inicial, que tem duas situações, por exemplo, né? Se aconteceu com o seu cachorro, né, ou se, por exemplo, te ligaram falando o olho saiu pra fora, o que eu faço? A primeira coisa é manter esse olho lubrificado, pode ter uma compressa gelada, compressa com água, com soro, tá? Colocar ali no olho do paciente pra manter o olho lubrificado, porque o olho como tá pra fora, ele tá sendo ressecado, né? Ele não tá piscando, o olho tá ficando seco, o próprio ambiente vai causando úlceras, lesões na córnea, tá? Então, a primeira coisa quando é alguém que vai trazer o paciente pra você, mantém esse olho ali lubrificadinho com uma compressa, uma gase, bem molhado, e traz pro hospital. Trouxe pro hospital, primeira coisa é saber o que aconteceu, né? Aquelas perguntas básicas de o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, tá? Se o paciente usou alguma medicação, aquelas questões de emergência e urgência que vocês já devem ter várias palestras aí que o pessoal deve ter dado pra vocês, tá? E aí, beleza, fez o ABCD do trauma e aí a gente vai passar pra questão de identificar o problema e aí conduzir o manejo, tá? Mas a primeira coisa é estabilizar o paciente, mantém ali sempre o olhinho lubrificado, até mesmo quando ele chega, já colocar uma gasezinha, uma compressa molhada, e aí a gente fazer as manobras ali pra poder tratar essa proptose, tá bom? Mas sempre definindo as questões do prognóstico ali, se o prognóstico é bom, se o prognóstico é ruim, pra daí a gente ter a melhor abordagem, tá? As urgências mais recorrentes na urgência... Opa, desculpa, o som tava desligado. Ah, imagina. As urgências mais recorrentes são principalmente trauma de perfuração, tá? De que realmente teve um trauma, o olho perfurou, uma úlcera que agravou, e aí eles chegam pra gente pra gente poder reconstruir a corte, tá? As questões de proptose chegam menos, tá? Mas chegam bastante até, tá? Principalmente são questões de úlceras profundas, de que o olho furou ou tá vazando, né? Por conta de uma perfuração. E as proptoses por conta que é algo que o tutor vê de imediato. Ele vê, às vezes, nem viu o trauma acontecer, por exemplo, o portão fechar e bater na cabeça do paciente, mas vê o olho pra fora e já traz imediatamente. As questões de, por exemplo, descolamento de retina é algo que chega bem pouco ou chega, às vezes, até sem querer, tá? A pessoa chega falando, poxa, é... Eu tô vendo que ele tá se batendo um pouco mais, né? Achei importante trazer aqui, mas aí você vai ver a retina tá descolada ou tá com lesões hemorrágicas. Mas não é algo que geralmente chega na madrugada, assim, que a pessoa vai falar. Ele ficou cego agora, eu tô trazendo porque tô desesperado. são principalmente coisas relacionadas a trauma. Por isso que sempre vai ser importante o ABCD do trauma a gente fazer primeiro. Tá bom? A próxima pergunta é da Francisca. Deixa eu colocar aqui... Opa! Quantos desses fatores negativos eu preciso considerar para considerar o nuclear? Acredito que seja de alguma coisa que você falou na palestra antes. Ah, tá. Dos pontos. Saludos de médicos. Tá. Principalmente, os três principais. Três daqueles fatores já são o suficiente para você considerar se o olho, ele deve ser nucleado ou não. Tá? Mas, quais seriam os principais fatores? O tempo, se é algo que já aconteceu há semanas ou dias. Se tem ruptura de esclera, esses são os mais importantes, né? Se tem ruptura de esclera, porque a ruptura de esclera é algo que o prognóstico é extremamente negativo e se ele não tem resposta a nenhum daqueles testes, tá? São os principais coisas a se considerar. Porque sempre vai ser algo multifatorial, porque, por exemplo, não tem ruptura de esclera, não tem também tem sangue dentro do olho, tá? Aqui já é algo grave, mas não tem ruptura de esclera. Mas você joga a luz e o outro olho contrai, isso é algo que já é algo pra você conversar com o doutor. Olha, é algo que a gente pode tentar, não sabendo se ele vai voltar a enxergar, se esse vai ser um olho que vai ficar normal, mas ele tem um fator que indica pra gente o quê? Que a retina tá no lugar, tá? Porque pro olho fazer o reflexo de ali contrair a pupila, fazer miose, a retina tem que tá no lugar, tá? Então, é algo que, pelo menos a gente já sabe, opa, a retina tá no lugar, se ela tá ou não funcionando completamente pra visão, é outra história, tá? Mas é algo que, é uma conversa ali que você vai conversar com o doutor e conversar, olha, ele tem esses critérios negativos, esses critérios positivos, acho que é válido a gente tentar reposicionar e, caso não evolua bem, você pode optar pela nucleação depois, porque se chega ali, igual no primeiro caso, que chegou aquele olho que já tava semanas, o olho tava ali entrando em necrose, então é um olho que realmente não vale a pena tentar posicionar, se é um olho que você tá em dúvida até, tá? Putz, ele tem alguns critérios negativos, mas tem outros positivos, converse com o doutor e veja, vamos tentar reposicionar, ver como ele evolui, se esse é um olho que daqui em diante reposicionar não enxerga, mas não tá causando dor ou desconforto, né, tudo bem também manter aquele olho ali, tá? Mas agora, se é um olho que reposicionou, começou a evoluir mal, com infecção dentro do olho, muita dor, o paciente não quer nem às vezes comer direito, de desconforto, aí você opta pela nucleação, tá? Porque se você teve alguns fatores prognósticos positivos, não é errado você indicar, vamos tentar reposicionar, se não cursar bem, a gente nucleia depois, não é algo errado de se fazer, tá? Por exemplo, tentar reposicionar e depois considerar retirar. Então, não acredito que de pergunta foram essas, vou colocar aqui o agradecimento do pessoal, gostaram bastante da palestra. Obrigado. Então, agora, só vou pedir pro pessoal não sair daqui da sala, que eu vou fazer um sorteiozinho aqui de quem respondeu a lista, aí eu vou pedir que quem for chamado aqui, que se manifeste no chat. Sane Abreu Silva Viana, tá presente? Sane Abreu Silva Viana, se não vou sortear novamente, gente. Acho que não tá. Andressa dos Anjos Lima. Também não. 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 Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar pro pessoal da Tesouraria entrar em contato depois. Juliana Matos Preitas. Acho que não. Então, muito obrigado, Franz, novamente, pela palestra, foi uma honra, excelente. Então, muito obrigado, em nome do Vex. Muito obrigado. Juliana tá aqui. Beleza, Juliana. Então, vou pedir pro pessoal da Tesouraria ter contato com você. Obrigado, Franz. Imagina, tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Ah, só respondendo a pergunta de antes ali, a palestra fica salva, sim, só vocês acessarem aqui o nosso canal do Vex, que vocês conseguem acessar ela a qualquer hora. Então, é isso, pessoal, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.